Se você, assim como eu, tem dificuldades para resolver questões todo santo dia, como manda a boa prática do estudo para concursos, não é mesmo? Eu te convido a resolver questões pelo menos uma vez na semana comigo. Agora, toda sexta-feira nós teremos vídeos aqui no canal só resolvendo questões de prova. E nós vamos começar pela Lei 12.378 de 2010, que é a Lei do Cal, né? Vamos começar resolvendo essa e outras questões a partir das próximas semanas Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos resolver questões da Lei 12.378. Eu já fiz um vídeo aqui no canal essa semana sobre essa lei, o link está aqui em cima na descrição, então corre assistir a teoria e agora nós vamos para a prática. Então, sem enrolação, vamos começar com a nossa primeira questão. Essa é uma questão do Cal São Paulo, né? Do ano de 2018, ó. Quanto aos procedimentos inerentes ao registro para habilitação ao exercício profissional de arquitetos e urbanistas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do DF, é incabível a dispensa, a interrupção, a suspensão, o cancelamento e o registro provisório. Vamos ver o que é incabível aqui, ó. Eu estou vendo algumas dessas alternativas que elas são sanções. Por exemplo, o cancelamento e a suspensão do registro são sanções disciplinares, então elas são, sim, cabíveis lá dentro da Lei nº 12.378. A interrupção do registro não é uma sanção, porém ela está prevista na lei. Por exemplo, o que fala que é facultada ao profissional de arquitetura e urbanismo fazer a interrupção, solicitar a interrupção do registro. E o registro provisório todo mundo sabe que é possível. Qualquer pessoa que se formou em arquitetura e urbanismo sabe que tem o registro provisório e depois o definitivo. Então a única alternativa que nos resta, que é incabível, que não é contemplada na Lei nº 12.378, é a alternativa A, né? A dispensa. A dispensa do registro não existe dentro dessa lei. Então vamos para a próxima questão. Essa é uma questão também do CAL São Paulo do ano de 2018, é do mesmo concurso, inclusive, né? Consoante o que dispõe a regulamentação vigente para o exercício da profissão de arquiteto e urbanista e seu respectivo conselho assinale a alternativa correta. Letra A. Vedada a existência de conselho de arquitetura e urbanismo compartilhado por mais de um Estado. Errado. É sim permitido o compartilhamento dos conselhos do CAL por mais de um Estado, porque tem Estado que não tem o número de registros suficientes de arquitetos e urbanistas, né? Então daí pode sim ser compartilhado. 2. Obrigatório ao arquiteto e urbanista acompanhar a implantação e execução de projetos de sua autoria. Não, não é obrigatório. É facultativo ao arquiteto e urbanista acompanhar a implantação e execução de projetos de sua autoria. Portanto, a letra B também está errada. Letra C. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Exatamente. É o gabarito da nossa questão. O CAL deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Letra D. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados não gozam de imunidade tributária. Gozam sim porque são autarquias. Letra E. A Carteira Profissional de Arquiteto e Urbanista não constitui prova de identidade civil. Ela não só constitui prova de identidade civil, como também possui fé pública. Portanto, também está errada. Próxima questão. Ano de 2016, da Prefeitura de Picos, no Piauí. Assinada a alternativa incorreta quanto ao que compete ao presidente do CAL-BR, hein? Letra A. Representar judicialmente e extrajudicialmente o CAL-BR. Ok. Correto. Letra B. Presidir as reuniões do Conselho do CAL-BR, podendo exercer o voto de desempate. Correto também. Letra C. Cuidar das questões administrativas do CAL-BR, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo Regimento Geral. Mais uma correta. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra D, né? Vamos lá. Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAL-BR. Essa é a alternativa errada e ela está errada por quê? Porque essa é uma competência do CAL como órgão em si, não uma competência do presidente do CAL, tá ok? Próxima questão. Do ano de 2016, do mesmo concurso. O mandato dos conselheiros do CAL e dos CALs dos estados, né? Do CAL-BR e dos CALs dos estados é de... A. Um ano permitido apenas uma recondução? Não. Dois anos permitido apenas uma recondução? Não. Três anos permitido apenas uma recondução? Esse é o nosso gabarito. Três anos permitido apenas uma recondução. Próxima questão. Essa é uma questão da banca CESP para o STF, tá? Aqui está falando que é de 2008, mas eu acredito que seja 2018, porque em 2008 a lei do CAL nem existia ainda, né? Que ela foi criada em 2010. Mas vamos lá, ela é pertinente ao assunto e a gente consegue respondê-la com base na legislação. Quanto à legislação profissional relativa ao arquiteto urbanista, julgue o item subsequente. Exerce ilegalmente a profissão o arquiteto urbanista que, suspenso de seu exercício, realiza registro de autoria de projeto ou acompanhamento técnico de obra. Essa questão está certa. Certa por quê? Porque realmente exerce ilegalmente a profissão quem atua tendo seu registro suspenso, né? Então a alternativa está certa. Próxima questão. Do mesmo ano e da mesma banca, da CESP, né? Quanto à legislação profissional relativa ao arquiteto urbanista, julgue o item subsequente. Uma vez emitido pelo MEC, o diploma do curso de arquitetura e urbanismo permite ao profissional arquiteto exercer imediatamente a profissão, seja no desenvolvimento do projeto de arquitetura, seja no acompanhamento técnico da obra. Certo ou errado? Essa questão está errada. Está errada por quê? Porque o simples fato da pessoa ter o diploma de arquitetura e urbanismo não permite ao profissional exercer imediatamente a profissão. Por quê? Porque ele também precisa ter o registro local, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Portanto, está errada. Essa é uma questão do ano de 2019 da Banca Fundep. A Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, da Outras Providências, não prevê em seu artigo 19 a seguinte sanção disciplinar. Então, aqui eles vão falar qual dessas não é uma sanção disciplinar. Vamos lá. Advertência. A advertência é uma sanção disciplinar. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Suspensão entre 30 dias e 1 ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. Está certo também. Suspensão de 30 dias a 1 ano. Ok. Letra B não pode ser o gabarito. Cancelamento do registro, mais uma sanção prevista na lei. Também não pode ser o gabarito. E a letra D. Multa no valor entre 1 a 100 anuidades. Aí está o nosso gabarito e a letra D, porque é multa no valor entre 1 a 10 anuidades, não 1 a 100. Tá ok? Próxima questão, e essa questão é do mesmo concurso, da Fundep, do ano de 2019. De acordo com as normas da Lei nº 12.378, analisa as afirmativas a seguir. Afirmativa nº 1. A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública, mas não constitui prova de identidade civil para os fins legais. A 1 já está errada, né? Porque ela possui fé pública e constitui prova de identidade civil para todos os fins, tá? 2. É facultado ao profissional e à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção de seu registro profissional no CAL por tempo indeterminado, desde que atenda as condições regulamentadas pelo CAL. Essa está ok? Realmente é facultado, tá? Não é obrigatório e não é proibido. 3. Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, podem se reunir em sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo. Ok. 4. É permitido, desde que, mediante autorização do CAL-BR, o uso das expressões arquitetura ou urbanismo, ou designação similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade, que não possui arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou entre os empregados permanentes. Essa daqui está errada porque, em hipótese alguma, é permitido. Se não tem profissional de arquitetura e urbanista como sócio, gestor ou como funcionário do quadro permanente, não pode usar as expressões arquitetura e urbanismo ou qualquer outra similar. Então, o nosso gabarito é a letra B, né? 2 e 3 apenas que estão corretas. É facultado ao profissional e os arquitetos urbanistas, juntamente com outros profissionais, podem se reunir em sociedade. A assertiva 1 e a assertiva 4 estão erradas. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão da IADES, do ano de 2019. Em conformidade com a Lei nº 12.378, assinale a alternativa correta. Letra A. Os conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados somente perderão mandato se forem condenados em decisão transitada e julgada por crime relacionado com o exercício do mandato ou da profissão. Errado. Existem outras hipóteses que o conselheiro ou o presidente do CAL pode, sim, perder o cargo. Não é só por crimes relacionados ao cargo, tá? 2. 2 não, né? Letra B. O presidente do CAL-BR prestará anualmente suas contas ao Tribunal de Contas da União. Exatamente. Esse é o nosso gabarito, eu acho, né? Vamos para as próximas questões para ver se elas estão... Por que elas estão erradas? C. Os conselheiros do CAL-BR e dos CAL-S dos Estados têm mandato de um ano sendo vedada a recondução. Nossa, essa daqui ela está duplamente errada, né? Porque eles têm mandato de três anos sendo permitida apenas uma recondução. Portanto, a alternativa está inteira errada. D. O presidente do CAL não pode representar judicialmente o CAL. Pode, sim. Tanto judicialmente como extrajudicialmente. E a letra E. Os conselheiros do CAL-BR e dos CAL-S dos Estados não podem sofrer sanção disciplinar. Essa daqui é uma mentira tremenda, né? Eles podem, sim. Vamos para a próxima questão. Então, ó, o nosso gabarito dessa ficou a letra B. Próxima questão. Também da Banca Iades, mesmo concurso ano de 2019. De acordo com a Lei nº 12.378, que regulamenta o exercício da arquitetura e do urbanismo, assinale a alternativa correta, ó. Ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do DF, não cabe fiscalizar o exercício profissional da arquitetura e do urbanismo no desempenho de atividades em áreas de atuação compartilhada com outros segmentos profissionais. Não existe isso, né? Cabe, sim. B. As áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior expõe o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente serão consideradas privativas de profissional especializado. Exatamente. Esse provavelmente é o nosso gabarito. Vamos para a letra C. Errado. Em caso de conflito entre conselhos, deve haver uma resolução conjunta entre eles. E se não se chegar a nenhuma decisão, nenhuma resolução, então a norma de maior abrangência deve prevalecer. Então, portanto, a letra D está errada. E a letra E. As áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas são especificadas por cada cal do Estado ou do DF. Não. Quem especifica isso é o cal BR, não é o cal dos Estados, tá ok? Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Próxima questão. Essa é uma questão da Banca Coveste do ano de 2019. Qual das assertivas abaixo não corresponde às atividades e às atribuições do profissional arquiteto urbanista definidas pela Lei Federal 12.378? A. Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica. A alternativa A está correta, né? Assim, são atribuições, portanto, não é o nosso gabarito. B. Direção de obras e de serviço técnico, também são atribuições. Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem, são atribuições também. Elaboração de orçamento, são atribuições. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E, né? Elaboração, execução, fiscalização e condução de obra, até aí tudo bem, mas, ó, incluída as de engenharias complementares. Isso deixou a alternativa errada, tá bom? Então, o nosso gabarito, letra E. Próxima questão. Letra A, a resposta, né? Não é o Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas dos Municípios, nem todo município tem Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, Senado Federal. Não, é a letra A, Tribunal de Contas da União. Próxima questão. Essa é uma questão do ano de 2019 da Banca Fundep, ó. Caio Figueiredo, devidamente inscrito no CAL de Minas, reproduziu um trabalho técnico de autoria de terceiro, sem a devida autorização do detentor dos direitos autorais. Em março de 2016. Olha, essa é uma primeira informação importante. Ele fez essa infração em março de 2016. O processo disciplinar para apuração da mencionada infração foi instaurado de ofício pela autarquia em janeiro de 2017. Então, ele cometeu a infração em março de 2016, mas foi instaurado de ofício, né, o processo em janeiro de 2017. Sendo que Caio foi intimado para apresentar sua defesa em julho de 2017. Nós temos três informações importantes, ó. Caio cometeu a infração em março de 2016, mas o processo só foi instaurado no ano seguinte, em janeiro de 2017. E ele foi intimado para apresentar defesa em julho de 2017, tá? Então, vamos ver o que a questão quer de nós, né? Considerando as normas que disciplinam a prescrição da pretensão de punição das sanções disciplinares dispostas na Lei nº 12.378, Pode-se afirmar que a prescrição para aplicação de eventual sanção disciplinar a Caio ocorrerá ainda. Aí temos as alternativas. Março de 2021, março de 2019, janeiro de 2022 e julho de 2022. Olha, é o seguinte. Então, quando se trata de prescrição, nós temos duas informações muito importantes. E eu trouxe essa questão aqui para vocês, para a gente debater um assunto que eu quero que vocês, que também estão estudando para essa legislação junto comigo, vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham, como que vocês acham que é a resposta correta dessa alternativa. Seguinte, nós temos as três datas importantes, né? A data que a pessoa cometeu a infração, a data que essa infração virou um processo disciplinar, né? E a data efetivamente que a pessoa foi intimada para prestar defesa. São três datas importantes. O que a Lei do Cal nos fala é o seguinte. Que a prescrição, ela ocorre em cinco anos a contar da data do fato. Então, se nós fôssemos só por essa informação, nós diríamos como o fato ocorreu em março de 2016, cinco anos, daria março de 2021. A alternativa seria a letra A. Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo traz a seguinte informação. Que a prescrição, ela interrompe-se a partir do momento da intimação do acusado para apresentar defesa. Então, a partir do momento que o acusado recebeu a intimação para apresentar a defesa, esse prazo prescricional, ele se interrompe. Então, sabendo disso, o gabarito dado pela banca foi a letra D, julho de 2022. Porque a banca considerou que a literalidade do parágrafo único, que fala do caso de interrupção da prescrição, e no caso, a data que ele foi intimado para apresentar a sua defesa foi em 2017. Então, 2017 mais 5, julho de 2017, daria julho de 2022. Esse é o gabarito, é o gabarito que eu também marcaria por falta de opção. Não porque eu concorde com a resposta. Eu vou falar o porquê que eu não concordo com a resposta. Porque o parágrafo único diz, é bem claro quando ele diz o seguinte, interrompe-se a prescrição a partir do momento em que a pessoa é intimada, o acusado é intimado para prestar a sua defesa. Interrupção da prescrição, ao meu entender, ao meu ver, é que o prazo ele para de ser contado. Mas o parágrafo único e nenhum outro artigo da lei fala que esse prazo ele volta a ser contado, a partir de quando ele volta a ser contado. Só fala que ele foi interrompido. Uma coisa que está interrompida, para mim, ela está parada. Então, julgando só por isso, eu não conseguiria dizer qual que é o prazo prescricional desse processo, porque não tem continuidade. Se a lei falasse assim, olha, a partir do momento que o acusado apresentou a defesa, volta a contar o prazo, ou o prazo é reiniciado, eu não sei nem, por exemplo, a partir de que momento volta a contar o prazo. Se ele terminou de prestar a defesa dele, então o prazo é reiniciado, ou se não, o prazo volta a ser contado a partir do zero. A gente não sabe dessa informação. Eu entendi o que a banca tentou fazer. A banca tentou ver se o candidato conhecia a peculiaridade do artigo, né? Não só o CAPT lá, que falava dos cinco anos da prescrição. Ela queria saber se o candidato também sabia que em caso de intimação do acusado, esse prazo era interrompido. Mas pra mim, quando o artigo fala que o processo é interrompido, pra mim significa que ele está parado, né? Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que realmente esse gabarito, a letra D, julho de 2022, é a resposta adequada realmente. Eu colocaria essa resposta porque eu entendi o que a banca quis fazer. Mas, por exemplo, se tivesse dentre as alternativas nenhum prazo prescricional, a prescrição ainda não ocorreu, alguma coisa assim, eu colocaria essa porque eu acho mais coerente. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? E vamos pra nossa última questão, também da FUNDEP do mesmo concurso, ó. Analisas assertivas a seguir, relacionadas à anuidade devida para os conselhos de arquitetura e urbanismo, conforme o disposto na Lei nº 12.378. Daí, analisando as assertivas em verdadeiro ou falso, né? Primeiro, os profissionais e as pessoas jurídicas inscritos no CAL pagarão anuidade no valor fixado em ato do CAL-BR no importe mínimo de R$300. Não, a lei fala em R$350, e não é fixado porque ela é corrigida conforme o tempo, né? Dois, os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro em Geografia e Estatísticas, IBGE, nos termos de ato do CAL-BR. Correto, essa daqui é a literalidade da lei. Três, a data de vencimento, as regras de parcelamento e o desconto para pagamento à vista serão estabelecidos pelo CAL-BR. Exatamente, essa questão está correta. E a última, o CAL-BR poderá outorgar isenção do pagamento da anuidade aos profissionais formados há menos de um ano e aos que tenham mais de 30 anos de formados. Não, 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 não. A isenção do pagamento ocorre só para os profissionais com mais de 40 anos de tempo de contribuição. São dois anos, é menos de dois anos de formado ou mais de 30 anos de formado para os profissionais obterem 50% de desconto. Mas a isenção só ocorre com 40 anos de contribuição e não 40 anos de formado, hein? Então, o nosso gabarito ficou falso a primeira, verdadeiro, verdadeiro e falso, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, letra A. É o nosso gabarito. E agora sim nós vamos para a nossa última questão, ó. Essa é uma questão da Banca CESP do ano de 2019. Os conselheiros do CAL-BR são eleitos por voto proporcional e facultativo para os profissionais do Estado que representam ou do Distrito Federal. A alternativa está errada. E por que que está errada? Porque o voto não é proporcional e facultativo. É voto direto e obrigatório. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual legislação que vocês querem que eu traga resoluções de questões aqui. e até o próximo vídeo.